Boa noite, oficialmente, sejam bem-vindos. Eu sou o Bruno, professor de Química. Eu sei que não parece com esse rosto jovem, mas eu tenho, pelas minhas contas, 35 anos, eu acho. Eu sou professor ali no Instituto Federal de Concórdia, dou aulas de Química ali desde 2016. Eu não estava na abertura, né, por isso estou fazendo essa apresentação. E antes de mais nada, gente, quero parabenizar vocês por estarem aqui se esforçando para adquirir conhecimento e se dá bem aí em uma prova para ingressar no curso superior. Sei que não é fácil, né, você já tem o dia inteiro de atividades, chegar aqui ainda dá mais um gásinho para aprender, não é fácil. Então, vocês estão aí de parabéns. Valeu, gente, muito bom que vocês estejam aí se esforçando. Deixa eu apresentar aqui minha janelinha e eu já vou começar a aula. Certo. Então, está aparecendo aí para vocês, deixa eu só confirmar aqui. Antes de continuar, vocês me ouvem bem? Só dá um ok para mim? Sim, professor. Vamos lá, então, gente. Eu vou fazer um apanhado de mais a disciplina do segundo ano. A Andressa vai ficar com a disciplina do terceiro ano. A professora Andressa, de Química também, ela pega a terceiro ano e o conteúdo do terceiro se mistura um pouco com o conteúdo do primeiro. Mas o que mais cai em Enem é conteúdo de segundo e conteúdo de terceiro. Então, a gente fez essa divisão, segundo para mim, terceiro para ela. E eu vou pegar a matéria do segundo ano e vou em ordem. Começo, geralmente, com o que todos os professores fazem, que é estequiometria, soluções, termoquímica, eletroquímica, equilíbrio e pH. A aula de hoje é sobre estequiometria. Então, eu deixei aqui para vocês o cronograma dessa nossa aula. A gente começa aqui com uma revisão, o que é mol, o que é massa molar. A gente balanceia algumas equações químicas, vê a reação de queima, muito importante. E aqui algumas relações de estequiometria entre mol e entre massa. No final, só exercícios de Enem, no tempo que sobrar, se sobrar tempo. Eu vou deixar esse sumário aqui em cima da apresentação para vocês irem acompanhando o passo a passo. Estequiometria, então, ela estuda a determinação da quantidade de reagentes e produtos em uma reação química. Primeiro de tudo, então, vamos ver uma revisão de mol e de massa molar. De cara, a gente já começa a apresentação aqui com a foto de um cara morto. Então, avogado já morreu há muito tempo e ele recebeu o nome, quer dizer, o mol recebeu o nome de constante de avogadro. Eu sempre faço essa pergunta quando eu falo de mol, o que é mol? Muita gente esquece o que é mol, se confunde com molécula. Ele é uma grande quantidade de moléculas. É tipo assim, uma dúzia é 12. Um hectare, eu não sei quanto que é. Tem arroba que eu também não sei quanto que é. Um mol é 6 vezes 10, é 23 partículas. Então, assim, é uma quantidade muito grande de partículas. Deixa eu colocar aqui. Se eu fosse abrir esse número aqui, não sei se todos estão acostumados a usar a base 10, esse 23 significa 23 casas aqui depois do número 6. Então, é um número grande demais. Se tornaria difícil falar esse nome, eu estou aqui no meu becker com um zinguilhão de moléculas de cloreto de sódio. Então, a gente padroniza isso. Quando tem esse número de átomos, a gente chama mol. E a massa molar, ela é a massa de um mol. Então, o mol corresponde a uma certa quantidade de partículas, né? Que podem ser átomos, moléculas, íons, enfim. O que a gente quiser mencionar. Então, quando falou de constante de avogadro, está falando desse número aqui, né? 6 vezes 10 a 23. 3. E algumas coisas. A massa molar, então, ela vai corresponder à massa de um mol de partículas. Podem ser átomos, moléculas, íons. Só para dar exemplo, né? Às vezes vocês estão desacostumados. Átomo é tipo assim, hélio. É um elemento sozinho. Meu Deus. Molecula é um conjunto de dois ou mais átomos ligados, né? Tipo isso aqui, né? H2, ou eu representaria assim, né? H2. E íon é quando eu tenho carga. Tipo assim, O menos. Ou Na mais. Aí eu tenho um íon. Alguns exemplos de como a massa molar pode aparecer para vocês. Eu dei quatro exemplos diferentes aqui. Hidrogênio igual 1 grama mol. Se eu tiver, então, numa balança 1 grama de hidrogênio, eu tenho exatamente 1 mol de hidrogênio. Aí carbono. O carbono está assim. Carbono, parênteses, 12 grama mol. Perceberam aqui que teve uma diferença na forma como eu representei aqui em cima e aqui embaixo? Olha só. Grama barra mol. É a mesma coisa que grama vezes mol a menos 1. Qual das representações o Enem mais usa? Ele vai usar muito essa representação aqui. vezes mol a menos 1. Porque ela é mais prática para a gente escrever em linha do que colocar um barra, né? Quando a gente vai fazer conta de dividir no papel, a gente coloca o número barra e o outro número embaixo. A gente usa duas linhas. Escrevendo dessa forma, vezes menos 1, você consegue facilitar a escrita em linha, tá? Então, aqui uma outra forma. Massa molar da água é igual a 18 grama mols. Ou massa molar em grama mol do CO2 é igual a 44. Aí eu coloco a unidade aqui atrás. Estou mostrando só para vocês se familiarizarem com a forma como o Enem cobraria, apresentaria esse dado. E ainda então, falando de mol e massa molar, quando a gente vem aqui na tabela periódica, a gente tem a massa atômica, que é a massa de um mol, né? É a massa molar. Vamos só ver alguns exemplos. Aqui a gente tem do carbono, que é 12, olha só. Então, o que significa? 12 gramas de carvão numa balança. Carvão é basicamente carbono, tá? Se eu coloco numa balança aqui, deixa eu desenhar um pratinho aqui de uma balança. E aqui ele indica para mim 12,0 gramas. Significa que aqui, nessa minha balança, eu tenho um mol de carbono. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ah, tô, moço. Gente, eu tô com um problema aqui com esse negócio que fica aparecendo. Pronto. Entendido, então? Essa é a massa molar. Dei um outro exemplo aqui. Se eu tiver ferro, o ferro tem a massa molar bem maior. É 55,8. Então, massa molar do ferro é esse o valor aqui. Ou seja, se eu pesar esse valor aqui numa balança, se eu coloco aqui uma balança e peso ele, e dá 55,8 gramas, eu tenho um mol de ferro. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Se eu coloquei aqui nessa balança e ela me deu cento e... 11... 111,6 gramas. Quantos mols eu tenho? Eu coloquei exatamente o dobro desse valor. Eu acho, tá? Eu fiz a conta de cabeça. Acho que eu acertei. Se isso aqui estiver pesando no balança, eu vou ter 2 mols de ferro. Fique, então, aqui está um exemplo agora para vocês de massa molar de molécula. Olha só. Tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, eu somo todas as massas molares, né? De um carbono e de dois oxigênios. Olha só. O oxigênio é 16 e o carbono é 12. Somo as massas molares deles e dá 44 grama mol. O que significa? 44 gramas tem um mol de gás carbônico. Certo. Agora tem uma outra molécula um pouquinho maior aqui, que é o hidróxido de magnésio. Circulei elas aqui. O hidrogênio, a massa molar dele é 1. Do magnésio é 24,3 e do oxigênio é 16. Então, olha como que a gente escreve. Deixa eu fazer um destaque aqui. Marca texto. A molécula tem um parênteses 2 aqui. O que significa? Que esse OH vai repetir duas vezes. Então, se... Usualmente, a gente faz o seguinte. Vou dar uma notícia ruim para vocês. Às vezes, o Enem dá a molécula e fala assim, a massa molar dessa molécula é tanto. Igual eu fiz aí. Aí, o cara que está fazendo o Enem, ele está irritado. E aí, ele não dá a massa molar da molécula pronta. Ele dá a massa molar dos átomos individualmente. E vocês têm que achar a massa molar da molécula. Se não souber fazer isso, o exercício morre direto na raiz. Porque isso, geralmente, é a base para começar um exercício. Então, vamos pela base. Supondo aí que eu tenho o magnésio, que é... Deixa eu reproduzir aqui. 24 grama mol. Essa é a massa de um mol de magnésio. Ah, vou pôr só 24 gramas aqui, tá? Porque eu só tenho um magnésio na minha molécula. Oxigênio, ó. Notem só. Citar parênteses OH2 significa que todo o conjunto que está aqui dentro aparece duas vezes. Então, O2 Dois átomos de oxigênio juntos vão pesar Cada um pesa 16 Os dois juntos vão pesar 32 E o hidrogênio também aparece duas vezes Então, quanto pesam esses dois hidrogênios? Cada hidrogênio pesa 1 Os dois juntos 2 gramas Feito aí, eu somo tudo isso Isso aqui vai dar 8 Isso aqui vai dar 5 Então, 58 grama mol É a massa molar da minha molécula Bom, espero que tenha sido fácil para vocês Isso é uma revisão, né? É algo que eu imagino que vocês já tenham visto Porque, se isso aí estiver meio fraco Já falei, né? A questão morre na raiz Agora a gente vai relacionar A massa com a massa molar Seguinte Químico trabalha em mol, tá? Eu vou lá para o laboratório E eu tenho que preparar uma solução Meio mol De ácido clorídrico É muito incomum Que eu tenha que trabalhar com massa Químico trabalha com mol Eu sempre dou esse exemplo Pensando o seguinte Vocês vão viajar Vocês vão fazer uma viagem Muito legal para Chanchere Vamos fazer um chanchere tour E aí vocês vão lá Conversam com o motorista Aí o motorista fala assim Ó, gente Seguinte Eu consigo colocar até 600 quilos de passageiro aqui Ele fala isso 600 quilos, 700 Ele não dá em massa, né? De passageiro Tanto faz Se eu peso 70 Se o outro pesa 90 Importa Quantas pessoas Porque é uma pessoa por banco Então importa para a gente A unidade Tipo assim Quantas vezes essas coisas aparecem Não a massa delas Por isso é muito comum A gente trabalhar em mol Mas A gente não tem equipamento Que mede mol A gente tem balança Que mede massa Então Naturalmente Temos que fazer muita relação Entre massa e mol Tem duas formas De relacionar massa e mol Com uma fórmula Número de mols é massa Dividido pela massa molar Ou por regrinha de 3 Eu vou mostrar as duas Para vocês E aí vocês vejam Que é mais prático Para vocês Por fórmula Qual a massa De 5 mols De carbono E aqui está A massa molar do carbono 12 grama mol Eu vou escrever do lado Aqui Número de mols É 5 Massa Eu Massa Eu não sei E massa molar Ele me deu ali É 12 grama mol Então Eu vou substituir na fórmula M É igual M Vezes MM Número de mol 5 mols É igual Massa Dividido por 12 Grama Barra mol Aqui Eu vou fazer uma multiplicação Cruzada Esse multiplica com esse aqui Mol Eu corto com mol E sobra unidade de grama Então vai ficar assim Massa É igual a 5 vezes 12 60 gramas Pronto Achei a massa De 5 mols de carbono Por fórmula Agora Por regra de 3 Ficaria assim Atenção Fiz uma pausa aqui Dramática Para Lubrificar um pouco O neurônio Se não Fico falando demais Vocês dispersam Eu vou abrir Esse valor aqui Numa regra de 3 Olha só A mágica Que eu vou fazer Não é 12 gramas Barra mol Ou seja 12 gramas Para 1 mol Então é assim 12 gramas É a massa De 1 mol Quantas gramas É a massa De 5 mols Aí eu faço Uma multiplicação Cruzada Aqui Esse vezes esse 12 Vezes 5 Dividido por 1 Isso vai dar 60 X é igual 60 Mol embaixo de mol Grama embaixo de grama Então a unidade Aqui é grama Gente Mostrei as duas formas Vocês usam A que vocês acharem melhor Mas eu vou ensinar Daqui pra frente Por regra de 3 Porque regra de 3 Você não tem que decorar Tá bom Você vai por lógica Qual o número de mols Então de 20 gramas De carbono Aí eu abro isso aqui Numa regra de 3 12 gramas É 1 mol 2 20 gramas É x Cadê minha calculadora 20 dividido por 12 Dá aqui 1,67 1,67 Mol Bom Muito simples Isso aqui Agora vamos Pra uma questão Do Enem Olha só O que o Enem pediu Aqui Diquinha gente Quando vocês forem ler Uma questão do Enem Já lê A última frase Porque é lá onde ele coloca A pergunta Então olha só Ele quer saber Espera aí Deixa eu arrumar Minha caneta sumiu Aqui Marca texto Olha só Qual a quantidade Mínima diária De átomos de cálcio A ser ingerida Para que uma pessoa Supra suas necessidades De cara eu sei Ele quer saber O número de átomos de cálcio Que a pessoa tem que ingerir Beleza Vou começar a ler a questão agora Um brasileiro Consome em média 500 miligramas De cálcio Por dia Toda informação relevante Eu vou destacar Informação relevante É o que? Número Pra mim Quando A quantidade Recomendada É O dobro Ai ai Gente O Enem adora esse negócio De falar O dobro É o triplo É metade Porque você faz a conta ali E dá um valor E ai você olha no gabarito E você fala Cara Deu o valor da minha continha Eu manjo Arrebentei E ai Tchau Você vai lá Faz um X Na resposta errada Por quê? Porque você não viu esse dobro aqui Esse metade O Enem adora fazer isso Porque sei lá Não sei por que por isso Uma alimentação balanceada É a melhor decisão Para evitar problemas no futuro Como a osteosporose Uma doença que atinge os ossos Blá 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 Ela se caracteriza Pela diminuição Blá 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 Continuando daqui Considerando O valor de 6 vezes 10 a 23 Para a constante de Avogadro Ah E a massa molar Do cálcio é 40 grama mol Quantos átomos de cálcio? A pessoa tem que ingerir Agora eu pergunto para vocês, gente Para que calcular quantos átomos você tem que comer De cálcio? Só o Enem mesmo Tá bom Tá bem Vocês viram que os números são grandes aqui Porque a gente trabalha com a constante de Avogadro, né? Então vamos lá 500 miligramas 500 miligramas É a quantidade que um brasileiro consome por dia, né? Vamos passar isso para grama? Estão vendo que aqui está em gramas? Eu não posso trabalhar no mesmo exercício Com grama e miligrama Então, de cara Eu já vou juntar Quer dizer Igualar essas unidades aqui, né? Eu faço vezes mil E dá Não, 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 não Dividido por mil e dá 0,5 gramas Certo É isso que um brasileiro precisa consumir por dia, então? Gente, dá um ok para mim aí Para eu saber que vocês estão vivos Pode mandar no chat ali, ó Achei a quantidade necessária Dá ok ali para mim Ok Ok Isso, André Eu já fui induzindo ao ego, hein? Tem que pôr o dobro, né? Vezes dois Por quê? O brasileiro não está consumindo cálcio certinho Ele vai ter problema nos ossos É o dobro Certo, então essa é a quantidade que eu preciso consumir Agora eu vou achar Quantos mols é isso? São duas partes Quantos mols E depois quantos átomos Olha as continhas Mol é o seguinte Um mol tem 40 gramas Quantos mols é 1 grama? Aí vai ser 40 dividido por... não 1 dividido por 40 Vocês vão ter que fazer isso na cabeça Boa sorte lá para vocês Espero que vocês tenham drenando quantinho de cabeça Dá esse número aqui de mols 0,00... 0,025 Bom, achei o número de mols Agora eu vou achar o número de átomos Através da constante de Avogadro Olha a regrinha Um mol é... 6 vezes 10 a 23 átomos 0,025 mols Até x Se vocês não estão acostumados a trabalhar com base 10 Eu vou dar a dica aqui A base 10 deixa ela na... Faz ela acompanhar os números, tá? Mas não mexe nela Deixa ela acompanhar os números Vai ficar assim, ó 0,025 vezes 6 Eu vou fazer na calculadora aqui Deu 0,0... Eu fiz esse vezes esse, né? Deu 0,15 Aí eu repito a base 10 Vezes 10 elevado a 23 átomos Ok X igual... Base 10, gente A gente coloca um algarismo significativo só Antes da vírgula Fica assim 1,5 Vezes 10 A regra agora é a seguinte O expoente da base 10 Ele vai alterar Em função do número de casinhas Que a vírgula andou Ali do 0 até 1 Ela andou uma casa Então esse número aqui Vai para 24 ou 22 Alguém aí quer mandar no chat Para qual que ele vai? Ah, não tem... Só tem 22 22 Isso aí Boa Poder estar sabendo Boa, galera Mas a regrinha é a seguinte Se o valor numérico diminuiu Deixa eu fazer um destaque aqui, ó Estava 0,15 E foi para 1,5 Se o valor numérico Ah, ele aumentou O expoente diminui Opa Se o valor numérico aumenta O expoente diminui E aí o inverso Se o valor numérico diminui O expoente aumenta, né? Como o valor aqui aumentou Ele foi para 22 Gente Sei lá O que vocês acharam Nessa pergunta 0 a 10 aí 10 é muito fácil 0 é muito difícil Vocês podem me dar um feedback? 10 é assim Meu Facinho 0 é Socorro Passa um número aí para mim, gente É 9 É 7 É Enem Sendo Enem Socorro E a galera saiu da aula, né? Falando Meu Deus Eu vou embora Essa aula Socorro, meu Astronauta Fala para o astronauta Que levar vocês Esse povo da Terra Tá maluco É Então, gente Enem, né? Enem Mas vão treinando Vão treinando Se eu aprendi química Vocês também conseguem aprender Foi mal e mal Vamos ver balanceamento Balanceamento de equações químicas Quando vocês forem balancear Uma equação química E colocar os números Antes aqui Vocês usam a regra do macho O que é a regra do macho? Primeiro vocês começam com metal e ametal E depois carbono, hidrogênio e oxigênio Aí você fala assim Ô, doador Eu não sei qual que é o metal Qual que é o ametal Cara, não importa Importa que você saiba O que é carbono, hidrogênio e oxigênio Deixa esses por último Balanceia os primeiros antes E deixa esses dois aí por último É uma regra que geralmente funciona, tá? Vamos nessa aqui, ó Tem hidrogênio, cloro, lítio, oxigênio E outro hidrogênio aqui Bom, eu vou começar com lítio ou cloro, né? E o macho O carbono, hidrogênio e oxigênio Vai ficar por último Então quando for para balancear Já escreve lá Macho E vê Que carbono, hidrogênio e oxigênio Vão ficar por último nessa ordem Então tanto faz Começar com lítio Como com cloro Eu vou começar sempre com metal Porque eu sei qual que é o metal, né? Eu sou químico, então Essa informação é bobinha E eu recordo dela fácil Aqui tem um Aqui tem um Então é um Para um E aí eu vou para o cloro Aqui tem um E aqui também tem um Então é um aqui Bom, balanceei o metal e o ametal Agora eu vou para o carbono Não tem Hidrogênio tem Ah, hidrogênio tem Tem um aqui E um aqui Então o total tem dois hidrogênios E a molécula de água Já tem dois hidrogênios Então aqui é um Fechou Nem tem como balancear, né? Tudo um para um Vamos ver essa outra equação aqui Debaixo Pela regrinha macho, né? Ou é enxofre ou é lítio Vou começar pelo lítio Vamos lá Um lítio aqui E aqui dois Olha só Dois lítios E aqui um só Então eu coloco um aqui E eu digo que essa molécula Tem que se repetir Duas vezes Agora eu balanceei a quantidade de lítio Que tem no reagente e no produto Isso é certo Balanceei o lítio Vamos para o enxofre agora Deixa eu tirar o destaque aqui Que eu fiz embaixo do lítio S Aqui tem um E aqui também tem um Então beleza Se está um aqui Eu coloco um aqui também Pronto Vamos balancear o hidrogênio agora Hidrogênio aqui tem dois E aqui Olha só Tem dois hidrogênios também Se essa molécula está se repetindo duas vezes Significa que tem dois hidrogênios Então Dois hidrogênios Com mais dois hidrogênios Dão quatro hidrogênios Para que eu tenha Para que eu Represente os quatro hidrogênios aqui Que número vem aqui então Só coloca no chat ali para mim Saber Que número vai ali antes da água É um, é dois, é três ou é quatro? Dois Boa gente, dois Isso aí Número dois Está balanceado Está balanceado Vou balancear Gente, essa última aqui Essa aqui Ah não, essa aqui tem número quebrado Então vou balancear também Essa aqui eu pus porque tem parênteses, né Magnésio Eu vou mais rápido agora, tá Magnésio É o primeiro que eu vou balancear Um e um Um aqui Um aqui Agora eu vou balancear o cloro Deixar carbono Hidrogênio Oxigênio Para o final Bom Cloro eu tenho dois E aqui eu só tenho um, né Então aqui eu coloco dois Ok Balanceado o cloro E agora eu vou balancear a água Vamos ver quantos hidrogênios tem Aqui tem dois Duas repetições dessa molécula Aqui uma repetição dessa molécula O hidrogênio está dentro do parênteses Então esse conjunto se repete duas vezes Isso me dá dois átomos de hidrogênio desse lado Então dois mais dois, quatro Mesma coisa aqui, né Número dois Vou mostrar esse último aqui Porque tem número quebrado, olha só A gente segue a regra macho Primeiro metal, que é o ferro Aqui é dois E aqui é um Então um e dois Eu tenho três oxigênios Certo Que número vem aqui então Que eu multiplico por dois Que dá três Coloca no chat aí, gente Só para eu saber se vocês estão acordados Que número que eu multiplico dois ali Que dá três Então aí, gente Um e meio Boa, boa, Ricardo Isso aí Um e meio Pô, mas pode número quebrado? Pode Sabe o que acontece? Metade das questões Metade das equações químicas, né Que é isso Dão número quebrado no oxigênio Então para não refazer tudo Eu poderia colocar assim Ao invés de Eu poderia multiplicar tudo isso por dois Poderia ficar assim Quatro Três E dois Só números inteiros Só que Como o oxigênio Geralmente é o último Que a gente balanceia E cai número quebrado A gente deixa o número quebrado mesmo Então tudo certo Tá bom Aqui tem algumas equações Que são reações de queima, tá Que é essa segunda parte aqui Olha como elas seguem um padrão Aqui é o combustível Isso aqui é uma reação de queima Então um combustível vai reagir com oxigênio Combustível O2 é o comburente Forma gás carbônico E forma água Eu vou passar para frente Porque eu já vou mostrar A gente já vai entrar em reação de queima, tá E aí a gente vê as relações mol e massa para fechar Isso é um padrão Deixa eu fazer um destaque aqui Parou tudo Parou tudo Parou a aula É nove da noite, gente Então, junta a mão aqui E dá uma esticada para cima Aí, dá uma parada Vamos acompanhar eu em três respirações longas Uma Duas Duas e meia Três Eu falei duas e meia, né Ninguém terminou a respiração, não, né Antes de eu terminar Espero que vocês tenham sacado aí a matemática Voltei Voltei Olha como é a reação de queima Ela segue esse padrão aqui Porque Deus quis É o combustível Mais o gás oxigênio Flechinha Gás carbônico Mais água Combustível Geralmente é carbono com hidrogênio, tá Petróleo Gasolina Diesel Querosene Tudo isso que queima É um monte de carbono e hidrogênio juntos E ele reage com oxigênio E ele reage com oxigênio Forma gás carbônico E forma água Então vamos pegar a nossa caneta E olhar algumas reações aqui Olha só Combustível Mais oxigênio Forma gás carbônico e água Aqui também Só esse aqui, ó O C sozinho Ele é um carbono Na sua fase de carvão Ele encontra oxigênio E não forma água Ele só forma gás carbônico Pergunta aqui Por que que ele não forma água? Tá todo mundo formando água Por que só ele não formou? Quem sacou a resposta aí Pode mandar no chat Não tem nada de pegadinha não, tá É bem óbvio Por que que ele não formou água? Por que? Por que? Vamos lá, gente Força Força e ação Por que que ele não formou água? Por que não tem hidrogênio? Boa, Ana Júlia Você é especial Você me respondeu aqui Eu tava temeroso Eu falei Meu Deus Os alunos não vão me responder Se você não tivesse mandado isso aí, Ana Hoje, sei lá Eu nem ia dormir Eu ia desligar a aula aqui Eu ia chorar horrores Obrigado, então Por ter salvado a minha noite Porque não tem hidrogênio, né, meu? Como é que vai formar água? Então tá bem, gente Essa é a reação de queima Vou só responder isso aqui, ó Porque aqui tem uma pegadinha Pegadinha pra vocês, ó É muito comum que a hidroxila, né Que é esse conjunto Ela venha apresentada Com o hidrogênio desconectado do resto Por que? É relevante pra gente Em alguns momentos Saber que tem um OH lá E tem muitos combustíveis Que tem oxigênio aqui O etanol, por exemplo É um deles Então vamos lá Mais O2 Flechinha CO2 Flechinha Oh, não, 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 não 9 horas O cara já começa a embaralhar Mais água Vamos lá Seguindo a regra macho Metal A metal Carbono Hidrogênio O oxigênio Metal Metal não tem A metal não tem Carbono Carbono tem Vou pôr em vermelho Aqui tem 5 Aqui tem 1 Então é 5 aqui Aqui eu posso pôr ou não 1, tá? Geralmente quando é 1 a gente ignora A gente nem coloca Vamos pro hidrogênio Aqui tem Ah, aqui tem 12 11 aqui mais 1 12 Então aqui é o número 6 Quantos oxigênios tem ao total? Vou ter que fazer umas gambiarras aqui Aqui mais aqui dá 10 Aqui mais aqui dá 6 Então ao total tem 16 átomos de oxigênio E aí o que você vai fazer? Que número vem aqui? 8 Certo? Tá certo? Tá certo? O que vocês acham aqui? Tá certo? Tá certo? Que medo a gente falar no chat lá Tá certo E aí não tá certo Aí você fala Meu Deus, a vida vai acabar Eu falei errado pro chat do curteiro Mas Não é assim que vocês pensam Meu Deus Falei no chat Não sei o que Agora eu vou morrer Tá errado, gente Tá errado Porque tem um oxigênio aqui Ó Pegadinha Pegadinha Já tem um oxigênio aqui Então se tem um oxigênio aqui Aqui faltam 15 oxigênios Então Eu 15 sobre 2 Quanto é que dá? 7 7,5 Aqui é o número quebrado 7,5 Certo Certo, gente Ó Acabou a revisão Vamos começar a matéria Vamos começar a matéria Deixa eu me ajeitar aqui na espaçonave Meu Olha só Tem minha cadeira Ficou de estronal Vamos ver uma reação aqui de quem Olha só As mobilizações Para promover um planeta melhor Para as futuras gerações São cada vez São cada vez Frequentes Devia ter um mais A maior parte dos meios de transporte Blá, blá, blá A título de exemplificação do ônus Causado por essa prática Basta saber Deixa eu fazer um destaque aqui Que um carro produz em média 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro Nem sei se isso vai ser relevante ou não Mas eu já anoto Um dos principais constituintes da gasolina É o octano C5 C8 H18 Por meio da combustão do octano É possível liberar energia Permitindo o carro entre movimento A equação que representa a reação química desse processo Demonstra que Aí ele pergunta Alguns detalhes sobre a equação química Aí eu vou escrever a equação química de queima C8 H18 Mais O2 Flechinha CO2 Mais Água Vou balancear bem rápido aqui Porque vocês já estão fera nisso 1 para 8 Hidrogênio 18 Então aqui é 9 Quantos oxigênios dá aqui, meu Deus? 16 oxigênios Aqui dá 9 16 mais 9 vai dar 25 oxigênios Então aqui é 12,5 Feito No processo a liberação de oxigênio Não a consumo Está errado A consumo dele Ele é reagente O coeficiente estequiométrico Que é esse número aqui Para a água é 8 para 1 De octano? Não, é 9 Não é 8 para 1 É 9 para 1 No processo a consumo de água Não, a água está no produto A liberação Liberação de água O coeficiente estequiométrico Para o oxigênio É de 12,5 para 1 De octano? É essa Letra D Matada E o outro está errado Por quê? O coeficiente estequiométrico Para o gás carbônico É de 8 para 1 9 para 1, né? Não, é 8 para 1 Bah, isso aí está muito fácil Hein, Tchê? Vocês acharam fácil também, gente? Ou só eu? Fala, Tchê, gente Fala comigo Senão eu vou começar a chorar Fácil, difícil Fácil, difícil Mediano Põe aí no chat, gente Fácil É uma pergunta É fácil, será? Eu acho fácil Mas sabe o que acontece? Quando você dorme assim, as coisas começam a dar nó ali e emenda tudo, tá? Por isso que vocês estão fazendo cursinho, né? Não dá para estudar antes da hora Aí lá na frente, quando você for dar uma revisadinha, ó Tico, tico, tico As coisas vão ligar lá e você vai ficar fero Valeu, Arthur, Thiago, Letícia e Ana Pela resposta Vocês estão de parabéns Os demais ainda não estão não Professor Oi, oi, pode falar Eu posso tirar uma dúvida? Claro É, o C8H18 Tá ali na questão, né? E os outros números que estão azul De onde que saiu isso? Tem que decorar Essa reação de queima Ela é muito clássica, tá? A reação de fotossíntese Que é o inverso dela E a reação de queima São duas reações muito abordadas Durante todo o ensino médio Então, quem faz a prova Subentende que aqueles mais preparados Já tem ela na cabeça Tá? Então, você que desenvolve a Certo Ok, obrigada Agora eu vou continuar, então Vamos ver aqui Essa parte em relação Mal-mal Aí, 15 minutinhos Eu acho que dá tempo Olha só Aqui eu tenho o propano E cinco mols de gás oxigênio Olha o que vai acontecer com eles Eles vão se rearranjar E vão formar os produtos Vamos ver de novo Eles estão na fase reagente Isso aqui é propano, tá? É gás de cozinha E esse aqui são cinco moléculas de oxigênio Dão uma faísca Eles vêm aqui, viram Gás carbônico e água Agora mais uma com os efeitos audiovisuais Nível Hollywood Ui! Ah, meu Deus do céu Fantástico Agora Não tem graça esse esquema aqui O outro era muito mais legal, né? Mas vai esse aqui mesmo O que ele me diz? Esses caras Eles estão na fase Reagente Esses caras Estão na fase Produto Mas é o seguinte, gente Esses átomos Esse átomo de carbono aqui Que está no gás carbônico Ele é o mesmo átomo de carbono Que estava na molécula de propano Como a gente está olhando aqui Os coeficientes estequiométricos O que a gente vê? Aqui é um, né? Não representou Mas é o número 1 Aqui é 5 Aqui é 3 Aqui é 4 1 de propano 5 de oxigênio 3 de gás Forma 3 de gás carbônico E 4 de água Deixa aí destacado aqui pra gente, né? E aí, o que estequiometria vai fazer? A gente vai analisar A relação entre essas moléculas Geralmente a gente escolhe duas Pra analisar E fala E tanto desse? Vai dar quanto daquele outro lá? Daquele lado Vamos ver um exemplo Eu escolhi propano E gás carbônico Pra analisar Então eu digo que Um mol de propano Forma Opa Forma 3 mols de gás carbônico Segundo a minha reação de referência Agora eu vou fazer uma pergunta Bem drr, né? 2 mols de propano Responde pra mim Responde pra mim no chat aí, gente Vai formar quantos mols de gás carbônico? 2 mols de propano Vai formar quantos mols de gás carbônico? Tá bem intuitivo ali, né? Não tem pegadinha, não 6, isso aí Vai formar 6 Boa Forma 6, né? Ele segue Eu coloquei referência Porque essa proporção vai se manter Mesmo que eu altere os valores de Desde 0, alguma coisa Até milhões, né? Essa proporção sempre se mantém E quando eu vi essa matéria Eu falo Tá, mas e os outros elementos? Cadê eles? Eles estão na reação Eles vão estar presentes nela Só que eu não represento Porque eu não estou analisando eles No meu exercício Tá? É isso Mas eles vão estar lá, tá bem? Vamos ver um exemplo agora Qual o número de mols de gás carbônico Formados quando queimam 4 mols de propano? Ah, então Deixa eu fazer um destaque aqui em amarelo Ó, eu quero saber O número de mols de gás carbônico Se queima 4 mols de propano Vocês podem escolher o formato Que vocês quiserem Para montar essa regrinha de 3 Mas eu gosto de fazer assim Eu venho para cá Circulo esses dois Então é 1 para 3 Então eu faço assim Quando um C3H8 queima Ele vai liberar 3CO2 Aí eu escrevo assim 1 mol desse Forma 3 mols desse 4 mols desse Vão formar X X é igual 4 vezes 3 12 12 Mols De CO2 Vou ver um exemplo aqui de baixo De baixo para ajudar a entender Qual o número de mols de gás oxigênio Vou fazer um destaque aqui para eles então Quantos mols de gás oxigênio Para consumir 16 mols de água Vamos lá Vou apagar aqui Agora eu vou analisar Gás oxigênio Com água Aí eu sempre escrevo aquela equação de referência ali 5 a 2 para 4 de água E aí eu faço a minha regra de 3 embaixo 5 mols desse Formam 4 mols desse Quantos vão formar 16 mols de água? 5 vezes 16 dividido por 4 5 vezes 16 dividido por 4 20 É a minha resposta Pergunta, gente Eu posso continuar? Ou isso aí não ficou muito claro? Se não ficou claro, pode falar Ó, não ficou muito não Aí eu faço um outro exemplo Porque se eu continuar daqui Sem ter ficado claro Vocês vão travar totalmente Na hora que eu mudar E vocês querem que eu faça um outro exemplo aqui Ou tá ok para continuar? Só dá um alô ali E tudo bem, tá? Se achar que eu tenho que dar um outro exemplo aqui Falo porque vocês estão aqui para aprender, né? Vocês não sabem a coisa Se soubessem não iam estar aqui, né? Então vamos lá Vamos colocar mais um exemplo Se eu Eu vou relacionar Propano com Propano com gás carbônico Já foi? Propano com água Quantos mols de C3H8 Requerem para produzir 7,5 mols de água Essa é a minha pergunta Aquilo é um ponto de interrogação, tá? É um ponto de interrogação do minimalismo Ok, então Eu vou mexer com 7,5 mols de água E eu quero saber quantos de propano que tem Então eu venho aqui nesses dois, né? Circulo eles Vai ficar assim C3H8 Para 4 de água É isso que a minha reação de referência diz Então eu sei que toda vez que um mol desse reage Forma 4 desse aqui Se eu reagir Quer dizer, se eu quero 7,5 de água Então eu coloco 7,5 mols desse E um X aqui Pronto Resolvo isso Vai ficar Vai ficar 7,5 Vezes 1 Dividido por 4 1,87 Mols de C3H8 Feito Agora, galera Chegamos no final Vou passar um massa-massa para vocês E vou fazer uma questão do Enem Senhor Dá um pouquinho mais de energia Para esses alunos aqui Que já é 9,23 E eles estão cansados E essa parte é difícil Amém Gente, pedi uma ajuda ali Do Senhor Porque Vocês vão precisar de um gásinho extra Eu fiz minha parte O Senhor está fazendo a parte dele Amém Ali a Ana fez a dela também Agora Jesus vai ajudar Seguinte, ó Aqui está a massa molar dos meus elementos Lembra que eu mostrei massa molar lá no começo? Massa de 1 mol Esse é 44 gramas Para o oxigênio 32 Para o gás carbônico também é 44 E para a água é 18 São números que vocês não decoram Vem tabelar Mas vejam o seguinte Isso aqui é da tabela periódica Esse propano Ele é 44 mols Cada molécula de oxigênio Pesa 32 gramas por mol De gás carbônico 44 E de água 18 Numa reação química Como é que vão estar a massa dessas coisas? Um mol de propano vai pesar 44 5 mols de oxigênio 5 vezes 32 Dá 160 O que eu fiz aqui? Vezes 5 Que é esse valor O que eu vou fazer aqui? Vezes 3 E aqui? Vezes 4 Ó, então todos esses 3 aqui Vão pesar 132 gramas E esses 4 aqui Vão pesar 72 Tá bom? Reagentes e produtos Se eu somo essa massa aqui Dá 204 Se eu somo essa também Claro Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Então Quer saber se fez a massa molar correta? Soma as massas aqui De reagente e produto Para ver se bate o mesmo valor Agora vamos lá Qual a massa de gás carbônico Formada através da queima De 88 gramas de propano? Ah 88 gramas de propano Aí eu vou pegar a minha massa molar Ah, e o Enem vai dar aqui A massa molar das moléculas Aqui, então eu vou relacionar Propano com gás carbônico Olha o que eu faço Esse aqui eu sei que é 44 gramas E esse aqui É 44 Ah, o CO2 é 44 também Só que ele aparece 3 vezes Então eu faço 44 vezes 3 Eu não sei quanto que é isso de cabeça 44 vezes 3 Para 132 132 gramas Beleza Achei a massa de referência deles Aí fica assim C3H8 E 3CO2 Então Toda vez Que 44 gramas desse reagem Formam 132 gramas deste Se eu reagir Se eu reagir 88 de propano Quanto de gás carbônico que eu formo? Regra de 3, né? 132 vezes 88 Dividido por 44 264 gramas de CO2 Deixa eu voltar aqui Perguntas, gente Eu não acredito que vocês entenderam esse exercício assim tão fácil Se vocês entenderam esse exercício assim tão fácil Vocês estão escalados para vir aqui junto da nave, meu Dirigir espaçonave Tudo certo aí? Aí sim, Ana disse que acho que conseguiu Nem Deus Não, Deus é louco Deus não deu na causa Deus morreu em montanhas Imagina se ele não faz uma regrinha de 3 Diz, né? Também nunca vi Diz que sim Ali a Heloisa levantou Pode falar Professor Só uma licença Só que gostaria de avisar Que logo vai ter a lista de presença de hoje, tá? Valeu, então Eu vou fazer um Ó, tem um outro exemplo aqui Que eu vou fazer bem rapidinho, tá? A massa de propano O propano pesa 44 gramas E a massa E ele quer saber Para produzir 90 gramas de água Aí vai naquele esquema, né? 18 vezes 4 18 vezes 4 Quanto é que dá 18 vezes 4? 72, tá? Esse valor aqui é 72 gramas Então, toda vez que 44 gramas de propano reagem Formam 72 gramas de água Eu vou fazer a regra de 3 aqui embaixo Para ganhar tempo, tá? 44 para 72 90 de água Para X Então faço aqui uma regrinha de 3 Multiplico cruzado 90 vezes 44 Dividido por 72 55 gramas E 3 H8 Gente, aqui tem um outro exemplo Para fechar Deixa eu colocar aqui uma questão do Enem para vocês E aí a gente já termina Eu vou compartilhar a minha janela aqui Altas aventuras, gente Eu nunca Eu não li nenhuma questão Deixa eu escolher uma aqui Nossa senhora Só questão Que é o bit da goiaba Bom, vamos ver uma de 2020 Então, mais recente Fazer rapidinho Deixa eu só ver uma coisa Eloísa, então Ah, sim Já passou a lista ali Então Deu horário Quem quiser sair, né? Estive aguentando Mas quem tiver Vou resolver uma agora O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo Tem levado à busca do desenvolvimento de tecnologia Ah, vamos ler o final Ler o final primeiro, né? A quantidade equivalente de etanol economizada Ah, então eu vou ter que calcular etanol economizado em quilo Com o uso de veículo elétrico é perto de Opa, vamos lá Não faço a menor ideia Mas vamos falar de veículo de etanol que vai economizar O uso de veículos é uma das propostas Blá, blá, blá Podemos comparar a emissão do carbono na forma de CO2 E já deu a massa molar dele aqui, ó Para dois tipos de carro A combustão e elétrico Considere veículos tradicionais a combustão Então a combustão Eles são movidos a etanol E tem essa massa molar aqui Eles emitem uma média de 2,6 mols por quilômetro E carros elétricos emitem 0,45 mols por quilômetro Tá bem, a medida do combustível e do elétrico A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química abaixo Opa, deu equação química pra gente aqui, ajudou, né Tá bem, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos Um é etanol e outro elétrico Num trajeto de mil quilômetros A quantidade de etanol economizada é fácil Esse aqui tá muito fácil Primeiro, vamos fazer o delta combustão, né 2,6 mol de O2 Mol de O2 Menos 0,45 mol de O2 Mol de CO2, né Vai dar 2,6 menos 0,45 Ele economizou 2,15 mols de CO2 Ok Encontrei quantos mols de CO2 eu economizei Isso é por quilômetro Será que eu já multiplico por mil? Vou deixar pra multiplicar por mil aqui depois, tá Agora olha a relação que eu vou fazer Eu vou fazer uma relação massa-massa aqui Ou faço uma relação mol-mol Vou passar isso aqui pra massa, tá A massa de CO2 A massa molar de CO2 é essa 44 grama mols Então eu faço assim 44 gramas de CO2 é 1 mol Quantas gramas de CO2 é 2,15 mols? Então 44 vezes 2,15 94,6 gramas de gás carbônico Isso aqui é o que economizou de gás carbônico, tá Agora eu vou fazer uma relação entre esses dois Qual a massa molar desse cara? 46 gramas Qual a massa molar de 2 desse cara? 88 Quanto de etanol eu vou economizar? Para 94,6 gramas Então, vezes 46 dividido por 88 Deu 49,45 gramas Isso aqui é pra 1 quilômetro, né Aí se eu multiplico por mil Se eu pego 49,45 vezes 1.000 quilômetros Tá 49 45,0 gramas Ou aproximadamente 50 quilos Letra A Valeu Parabéns, galera Desculpa aí, peguei uns 4 minutinhos de vocês Mas é por uma boa causa Mais uma vez, parabéns por estarem aí na peleia Espero que vocês consigam ter aproveitado alguma coisa aí Não se preocupem pelo conteúdo, né Química é um pouco difícil Mas é difícil pra vocês e é difícil pra todo mundo Então Tá todo mundo no mesmo barco Um pouquinho a mais que vocês souberem Pode fazer a diferença Valeu, gente Um abraço, então Tudo de bom Se vocês quiserem um link Pra resolver essas questões Eu vou mandar agora aqui no chat Um link com todas as questões De estequiometria do Enem Só salvar aí pra vocês E vocês podem usar Valeu, galera Um abraço Nos vemos Numa próxima Tchau 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 Tchau